Olá! 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 A gente está aqui com Aquaman e com Charada. O Charada! Temos Aquaman e Charada. Charada e Aquaman. O Aquaman que faz parte da coleção com a Mulher Maravilha, Ciborgue e Lanterna Verde. Ainda ele está preso aí. Ele ainda está preso aqui na caixa, coitado. Temos que soltá-lo. Vamos pegar a tesoura. Vamos pegar a tesoura. Está aqui a tesoura. Vamos ver aqui. Para o Rodrigo abrir. É! É! Vou descobrir. Onde é? Onde é? Corta aqui a linha. Aqui. Isso. Aqui também. Vai. Falta só um braço. Aqui. Obrigado! Você me soltou! Agora é o Charada. Eu não gosto desse cara, hein? Deixa ele aí mesmo. Eu não gosto dele. Vou abrir o Charada. Eu acho melhor não, hein? Eu não estou gostando desse cara. Deixa ele aí. Olha, ele tem uma cara de mau, não tem? Sim. Olha que cara de mau. Vamos abrir? Sim. Aquaman, sente aí e fique quieto. Nós vamos abrir o Charada. Sim. Eu só não gosto dessa ideia. Ah! Vamos lá. Ah! Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir. Eu que vou abrir. Ah! Ah! Onde é? Aqui é mais difícil. Ah! Deixa eu abrir. Depois você corta o fiozinho. Tá bom? Deixa eu abrir. Ah! O Aquaman está achando que manda alguma coisa aqui, Rodrigo. Ah! Fala com a Aquaman que ele não manda nada aqui. Não manda nada, Aquaman. É. Você não manda nada, Aquaman. Nós vamos abrir. Não abriu. Isso é nada. Vamos abrir e pronto. É isso. Não é? Onde é? Aqui, ó. É isso? É isso, Aquaman. Me solta, me solta, me solta. É isso, isso, me solta. Aqui, agora, ó. Ah, vai abrir. Aqui. Aí? Aqui, ó. É esse aqui. Isso aí? É. Deixa eu me solta, me solta. Falta um bracinho só. Falta só um bracinho. Só um bracinho. Só um bracinho. Só aqui, ó. Ah! Muito bem. Muito bem. Agora é o flash. Eu estou livre, Rodrigo. Agora é o flash. O flash está aqui? Não. Tá bom. Vamos abrir o flash. Vamos abrir o flash. Faltou o flash. Olha o flash. Olha o flash aqui. Ele é bem rápido. Ah! Duvido que ele seja tão rápido quanto eu. Ele é rápido. Ele é rápido. Ah, flash. Você não é de nada. Ele está aí dentro da caixa. Acho melhor você ficar quietinho, Charada. Ah, é? E quem você pensa que é? Acha que pode alguma coisa? Caiu. Ele caiu. Rodrigo. Você não vai pegar ele? Sim. Então pega. Sim. Ah! Se fosse eu não pegava não. Deixa ele aí caído. Deixa o flash aí caído. Ai! Ai! Ah! É isso mesmo! Parabéns Rodrigo. Você acabou com ele. Eu acabei com ele. Acabou com ele. E o Aquaman? Ah, eu acabei com o Aquaman. O Aquaman? É! me peça a tesoura pra eu abrir aqui de novo aqui, ó vamos lá deixa eu pegar aqui ué, cadê ele? diferente esse? peraí ai, ai, ai vamos ravegar tá tudo tá tudo vamos lá, o flash e agora? vai, aqui aí, em cima? é agora aqui tá esse aqui, ó, essa linha aqui cuidado aqui é, e agora o bracinho aqui, ó o bracinho aí? é tá eu ia ser eu ia ser o flash e eu ia ser o charada você vai ser o flash e o charada? é ih, eu achei que era salada eu pensei que você falou salada oi 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 eu não gosto de você, charada flash eu não gosto daquele cara eu acho que ele é do mal já bati nele nossa, você é muito rápido, flash você bateu, nem vi olha olha nossa olha como faço ó, eu também sei fazer, ó olha como faço olha como faço puxa, flash flash que legal, flash olha como faço, olha puxa olha como faço, olha deixa eu ver se você consegue explicar as pernas olha o flash ó você é muito forte, flash vamos voltar a perna dele ao normal pronto vai cair de novo peraí, peraí eu tô conhecendo esse charada olha olha o charada é um velho conhecido do batman você sabia? sim é ele é um inimigo do batman sim hum o batman ia gostar de saber que ele está aqui caído você não acha? sim o que você acha de chamar o batman? batman o que que tá acontecendo? o seu flash flash quanto tempo, flash tudo bem? você lembra de mim? o charada o charada está aqui? sim ah ah malvado isso ótimo, rapazes vocês fizeram um ótimo trabalho sim claro, eu sou o Aquaman isso, flash isso, flash bate nele, flash acabe com ele, flash isso mesmo, flash ótimo, flash nossa por isso que você é o homem mais rápido da Terra muito rápido, flash ótimo, flash legal, flash flash deixa um pouquinho comigo deixa um pouquinho comigo sabe o que eu sei fazer bem? nadar na água, assim depois que eu tenho essas escamas ai ai pois é que poder que você tem ai é mesmo estou aqui atrás da eu bati no flash flash, você está bem? flash fale comigo, flash o charada bateu em mim charada, você está preso vamos 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 ah, então foi isso o que aconteceu voltei olha só olha só galera chega de briga chega de briga galera eu vou tocar você porque ninguém me ouve não, eu acho que sabe o seguinte está na hora da gente ir embora vamos embora vamos embora sim então se você gostou do nosso vídeo inscreva no nosso canal e também clique em gostei beijos até o próximo vídeo até mais isso mesmo se inscreva eu vou ficar na frente eu que fico na frente eu que fico na frente eu que fico